Car-na-val. Uma palavra de três sílabas, um feriado de cinco dias, uma paixão de duzentas milhões de pessoas. Mais de dois milhões e meio estavam em um único bloco em Recife. E outras quinhentas mil nesse mesmo bloco em São Paulo. Se prepara porque hoje eu tô a louca dos números. Em um ano, um brasileiro consome em média cento e dez latinhas de bebida. E esse número aumenta bastante durante o carnaval. Lembra do galo da madrugada que eu falei agora há pouco? Tem ideia de quantas latinhas eles tomaram? Pois é, foram setecentas mil latinhas de alumínio só nesse bloco. Em janeiro, os catadores já estavam se preparando pra garantir que nenhum resíduo de alumínio, vidro ou plástico ficasse de fora da esteira durante o galo da madrugada. Tem mais de oitocentas mil pessoas que vivem desse trabalho. Por isso que eu digo, este ano começou bem antes do carnaval. Foram mais de nove toneladas de alumínio, três vírgula cinco toneladas de plástico, uma tonelada e meia de papel, quatrocentas pessoas envolvidas. Um total de quatorze toneladas de resíduo coletado em dezesseis horas de folia. Se hoje eu estou começando um novo ciclo, é graças a vocês que me entregaram nas mãos certas. Prometa pra mim que esse amor todo não foi só um amor de carnaval. Faça parte da Liga da Reciclagem e vá de lata. Por um carnaval infinitamente sustentável.